Oi, que bom que você atendeu, fiquei muito feliz porque agora eu vou conseguir botar meu plano em ação, que é cuidar de você por um longo período de tempo aí, entre uma hora e meia a duas horas de ASMR, aqui eu focado só em você. Eu trouxe várias técnicas e diversos tipos de ASMR, em um único ASMR, então esse ASMR vai me dar bastante trabalho de fazer, mas vai valer a pena porque o foco é ajudar você a dormir, sentir ASMR, relaxar e sair melhor do que você entrou. Então, a gente vai começar com a respiração, mas antes eu quero fazer uma metinha aqui de like, se em 24 horas a gente conseguir bater mil curtidas que é possível, mil curtidas em 24 horas. Aí eu vou fazer que nem eu fazia antigamente, num vídeo longo, sorteava um livro pra alguém aqui no comentário, então se você gosta de ler, a única coisa que você precisa fazer é deixar uma curtida pra bater a meta, e depois comentar, e depois comentar mais com o sagaz ASMR e qualquer outra coisa, pode ser um emoji, pode ser um agradecimento, pode ser um xingamento, mentira, não pode ser xingamento, não. Mas entendeu, né? Só curtir, comenta aí mais com o sagaz ASMR e qualquer outra coisa que você já vai estar participando se a gente bater a meta de um gato curtido em 24 horas, que dá. Teve vídeos atrás aí que a gente conseguiu, então esse a gente consegue também. Então agora eu vou focar totalmente em você, eu quero começar com a respiração, porque aí você entra dentro dessa vibe de relaxamento e se concentra aqui em mim, coloca até a tela cheia, porque como tá na vertical, tela cheia vai dar uma proximidade ainda maior, parece que eu vou estar aqui em frente a frente com você, e vai dar muito bom, pode confiar. É o meu primeiro vídeo longo na vertical, e eu espero que dê bom, espero que você goste, que eu vou fazer com muito carinho, então sem mais delongas, vamos começar. Ah, um último aviso, se você não gostar de certas partes, tenha minutagem, e você pode pular ou voltar em algo que você gosta, então isso ajuda bastante também. Então obrigado Jéssica, que sempre me ajuda. Então vamos lá, vamos começar com a respiração. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estar numa posição confortável, né, pra gente conseguir ter aquele relaxamento bem gostosinho. Então eu vou pedir pra você focar agora no meu sussurros e no que eu vou falar, tá bom? Eu quero que você inspire pelo nariz, segure e depois solte devagarzinho a contagem que eu vou fazer. Então inspira por um, dois, três, quatro. Tá passando um avião, segura. Um, dois, três, quatro. E solta devagarzinho pela boca em um, dois, três, quatro. Fácil, né? Deu bom, não deu? Então vamos continuar assim por alguns minutinhos, pra que seu corpo comece a relaxar. E depois eu vou trazer o difusor. Eu sei que muitos de vocês gostam do difusor. E ele vai dar aquele creminha mais aconchegante. Então vamos lá. Inspira. Um, dois, três. O vento lá fora, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. E solta. Um, dois, três, quatro. Como eu tava falando, o vento lá fora hoje tá bem forte. Então às vezes você vai escutar um maravilhinho de vento. Mas eu já li alguns comentários que pessoas que acham relaxante o sonzinho do vento quando tem nos meus vídeos que é recorrente. Inspira profundamente pelo diafragma. Vai. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Solta. Um, dois, três, quatro. Soltou pela boca o arzinho. Tenho certeza que você vai gostar dessa imersão de relaxamento. Inspira. Se quiser pode até fechar os olhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. E solta devagar. Um, dois, três, quatro. Uma coisa que eu não sabia é que se fizer o dedinho de pinça na tela, dá pra fazer o dedinho de pinça. Dá pra dar zoom. Eu não devia estar falando isso porque você vai focar nos meus defeitos aqui e vai ver um monte de coisa que não deve. Mas é legal, dá pra dar zoom pelo menos no meu olho. É bonito, né? Então dá um zoom aqui no meu olhão. Tá, voltando. E inspira. Essa é a última, tá? Pra depois a gente ligar o difusor e começar de fato todo o relaxamento e todas as técnicas pra arrepiar o seu couro cabelo. Segura. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. E solta devagar, vai. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Perfeito. Agora deixa eu pegar com calma o difusor. Vamos ligar ele e... Vamos escutar o somzinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É bom o somzinho, né? É bom o somzinho, né? Não dá pra abrir essa tampinha não. Porque senão começa a jogar água pra todos os lados Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá gostando? Quer um pouquinho mais? Só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho e depois a gente passa pra próxima. Vamos lá. 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 Vou puxar. Vamos lá. 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 Maravilha Agora vamos pegar umas Um pouquinho maiores, tá? Aí tem que ser como aqui, ó Assim, nessa pegada Antes era assim Formado de pinça Agora já é todos os dedinhos Pra remover Aqui Puxou 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 e cortou, puxou e cortou, te livrando de toda energia negativa, todo estresse, todo cansaço, toda raiva, todas as dores, todos os medos, toda ansiedade, toda depressão, todo estresse, tá escutando isso? Tô cortando tudo e jogando fora, você não vai ter mais nada disso, e jogando bem fora, longe, bem longe eu joguei, vamos puxar mais todas, 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 todas Todas, 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 agora a gente vai tirar aquelas energias mais pesadas e ia meter até a ser assim, ó, puxar que nem fosse uma corda, com força, e vamos cortar bastante agora, e joga fora, bem longe, pra nunca mais voltar, essas mais pesadas são traumas, são crenças limitantes, a gente vai puxar e vai jogar, que tá bem enraizado, né, então a gente puxa com força e corta, e joga bem longe, puxa com força, corta e joga bem longe pra fora de você, você vai sentir um alívio enorme, vamos puxar, puxar, puxar. E você vai sentir um alívio enorme, 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 puxando. Tiramos tudo, 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 agora seu corpo está totalmente livre de energias negativas, e você se sente tão leve, capaz de flutuar, 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 flutuar. E pra comemorar, e pra te deixar numa vibe ainda mais gostosa, eu trouxe a querida Peninha, que todo mundo gosta, pelo menos a maioria gosta. A Peninha e o conta-gotas são um dos favoritos, e vai ter conta-gotas mais tarde na finaleira, quando você já estiver dormindo, pro seu subconsciente, lembrar do conta-gotinha, e você se sente sempre bem e dorme, sem nenhum tipo de coisas para atrapalhar. Inclusive, não tem propagandas no meio desse vídeo, então você pode assistir tranquilo, que não vai tomar susto, tá bom? Então deixa eu passar a Peninha de leve, de cima pra baixo, baixo pra cima, fazendo um carinho no seu rosto, um carinho bem sutilmente no seu rosto, envolvendo a Peninha. Você sente seu corpo leve, sua mente leve, sua alma leve, você está numa paz tremenda, uma paz, 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 paz. E você já está num estado de relaxamento profundo, dormindo, dormindo com calma, seus olhos fecham naturalmente, e você numa vibe bem gostosa, não consegue resistir ao sono. Então apenas curta esse momento de relaxamento, esse cuidado, e se sinta bem acolhido e protegido. A Peninha muito leve e macia, faça no seu rosto, e causa formigamentos no couro cabeludo, nos braços, na nuca, nas costas, no pescoço, em todo seu corpo. Se sinta bem acolhido, em todo o seu corpo. A Peninha muito leve a próxima! Toca no queixo, toca no queixo, e sobe. Toca na bochecha, e na outra, e na pontinha do nariz. Pontinha do nariz, pontinha do nariz. Muito bem Você se sente tão leve quanto essa pena? Seu corpo está tão leve Que você nem sente ele Nem os braços, nem as pernas Você já está num estado de relaxamento tão grande E já já você vai estar sonhando Sonhando Coisas boas Sonhando coisas Maravilhosas Devagar Um carinho bem devagar Um carinho bem devagar Um carinho bem devagar Um carinho bem devagar Devagar, devagar, devagar Relaxa Sinta a beleza E a sutileza dessa pena Sinta o toque sutil da peninha Sutil da peninha Passando por todos os rostos Descendo e subindo Passando no pescoço para te arrepiar Passando no pescoço para te arrepiar Totalmente 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 Seguir, seguir, seguir Relaxe Muito bem Perfeito 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 Active Todo Tocque 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 cutie 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 carinho, 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 car Gostei 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 Agora eu vou dar uma pausa na peninha Porque vamos entrar numa fase onde eu vou te falar coisas maravilhosas E eu quero começar falando que você merece esse relaxamento profundo, esse cuidado Você merece estar bem, você merece estar feliz Então, eu fico muito feliz também de poder estar aqui Ajudando você a dormir A se sentir bem A remover todas as suas energias negativas Ajudando você A ficar Com muito soninho E a ter sonhos maravilhosos Inclusive Depois Desse momento Onde eu te falo coisas Fofas E maravilhosas A gente vai fazer Uma Tipo meditação guiada Como se eu reuqueasse você Para o seu sonho E vai ser um sonho maravilhoso Então Deixa comigo Porque você merece Como eu estava falando Você merece tudo isso E muito mais Você é uma pessoa incrível E nunca se esqueça disso Você é uma pessoa Que merece as melhores coisas na vida Você é uma pessoa perfeita Do jeito que você é Não queira mudar nada em você Porque você é incrível E eu tenho certeza Que você ainda tem muito Para chegar no seu potencial máximo E se você Olhar para dentro de si E olhar para o seu potencial Você vai alcançar coisas inimagináveis Você pode Você pode tudo Você pode alcançar os seus sonhos Suas metas E seus objetivos E você vai Não é só pode É vai Você vai alcançar tudo isso Você vai acordar amanhã Muito disposto Cheio de energia E muito bem Porque você vai ter uma noite de sono Profunda e maravilhosa Revigorante E quando você acordar Você vai se sentir Muito bem Cheio de energia Vai correr atrás dos seus sonhos Dos seus objetivos E dos seus deveres E dos seus deveres Você vai conseguir tudo o que você quer Então foque e acredite Foque e acredite Você é uma pessoa linda Por dentro E por fora Não se esqueça do que tem aí dentro No seu coração Muita paz Muita amor Muita coragem Muita fé Muita paz Muita amor Muita coragem Muita fé Então acredite em você Deixe Deixe essas palavras entrarem No seu mais profundo E acredite Você é uma pessoa perfeita Cheia de qualidades Cheia de qualidades maravilhosas Você é incrível Você é muito incrível Tenho certeza que você tem histórias maravilhosas Que você tem ideias maravilhosas Seus pensamentos são ricos Seus pensamentos são ricos Então não tenha medo de nada Porque o medo A gente atirou não removendo energia Então Agora você não tem medo de mais nada Você sente muita coragem nesse momento Você se sente com muito ânimo Em paz Feliz Com muito amor Shhh Muito amor Muito Muito Amor Muito amor Você se sente feliz Muito feliz Muito 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 feliz Relaxa Seu corpo corpo e sua mente, seus olhos são bonitos, seus cabelos são bonitos, seu sorriso é bonito, sua pele, sua voz, você é uma pessoa doce, inteligente, muito inteligente, muito inteligente, você tem muita coragem e você tem muita capacidade de conseguir o que quiser, você é persistente e vai ser persistente sempre, mesmo que tropece, porque é natural da vida, você vai levantar e manter a cabeça erguida, firme, forte, firme, forte, sempre, sempre, seu sorriso é muito lindo, muito lindo, muito lindo, e você é uma pessoa perfeita, 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 perfeito, 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 Se você já está dormindo, é hora de entrar no mundo dos sonhos Você quer entrar no mundo dos sonhos? Você quer sonhar com o quê? Coisas que você gosta, então você vai sonhar com coisas que você gosta Coisas que você gosta, coisas que você gosta Vamos fazer uma viagem Para onde eu não sei, mas a gente vai agora Vamos fazer uma viagem maravilhosa Uma aventura Uma aventura Que tal? Que tal, 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 que tal Então vamos lá Vamos entrar No mundo mágico E, sei lá, deu na minha cabeça de a gente entrar na fábrica daquela fantástica fábrica de chocolate Nada melhor do que chocolate de fantasia Então vamos entrar lá Sem o Willy Wonka saber, ele não pode saber, a gente vai, só nós Então vamos entrar já de cara naquele gramado Comestível, onde tem árvores comestíveis, tudo lá é comestível O rio de chocolate Nossa, já quero estar lá já, vamos lá Então entramos lá Nossa, a graminha verde, bem doce e saborosa Mas não vai mergulhar no rio igual ao Augustus O rio é de chocolate, mas tem muita coisa de chocolate depois, então A gente pega um barquinho e vai pelo rio de chocolate Não queremos nem Willy Wonka, nem Lumba Lumbas, a viagem é nossa E depois daqui a gente pode viajar pra outro lugar Mas também não vamos precisar pegar o elevador, a gente vai teletransporte, tipo cocô Então vamos passear por esse gramado maravilhoso Olha ao redor, a cachoeira de chocolate, linda Muito linda, né? Então vamos andando pela trilha com cuidado Olha esses cogumelos, que lindos São maravilhosos, né? Também são comestíveis por dentro Diz que tem uma goma que é maravilhosa Sabe? Aquelas gomas líquidas Docinhas, mas não enjoativa Porque é um néctar perfeito Mas vamos continuar Vamos continuar Aqui tem várias plantinhas Árvores Tudo comestível Tá vendo aquelas ali do lado Coloridas Cada uma tem um sabor diferente Cada uma tem um sabor diferente A única coisa que não é comestível Essas borboletas que estão passando agora Elas não são comestíveis São de verdade E elas se alimentam de chocolate Doces também São borboletas especiais Vamos continuar nesse caminho Porque tem muito a seguir E lá na frente Tá vendo aquela caverna? Você quer entrar na caverna Ou quer pegar o barquinho de chocolate? Vai estar no mesmo lugar Só que o caminho é diferente Por lá a gente vai caminhando E no barquinho a gente vai pelo rio de chocolate Eu acho que pelo rio de chocolate é melhor né Tem uma aventura Tem uma queda Tipo uma cachoeira mesmo Só que a gente não cai Não, não se preocupa Então vamos pelo barquinho Eu vou entrar primeiro E depois você entra com cuidado Pra não cair no rio, tá? Pode vir Eu seguro você Vamos lá Isso, perfeito Não se preocupa Eu vou remar Você só vai nessa viagem Então eu vou remando A gente vai passar pela queda da cachoeira de chocolate Olha que lindo É maravilhoso né? Não, a gente não vai se molhar não A gente vai passar meio perto Mas não vai se molhar É bem alto Bem alto Bem alto Então vamos atravessar E vamos entrar no túnel de chocolate Agora a gente vai começar a descer um pouco E eu não preciso mais remar Porque vai descer numa velocidadezinha É um pouquinho assim né? Quando o rio começa a pegar uma velocidadezinha Mas esse barco é bem seguro Ele não vira Olha as paredes Cheia de estalactites Estalagmites Todas de chocolates Tá vendo essas coisas brilhando? Tipo diamante São tudo comestíveis Mas esses são difíceis de pegar né? São difíceis o acesso Porque passa muito rápido o barco Então eles são bem raros de comer É difícil de pegar Tem que passar várias vezes por aqui E tentar com a mão Pra pegar Só que a gente não vai pegar nenhum dessa vez A gente só tá passeando Então vamos Já já Ao vento Já já A gente vai descer um pouco mais rápido Aí depois vai estabilizar Ó Agora começou a descer Descer Ó A gente vai descer por um lado Mas pelo outro tem uma outra queda Com chocolate Ali do lado Olha A queda Legal né? Ali é maravilhoso também Só que a gente vai pra esse outro lado E agora o barco estabilizou Eu não vou precisar remar Porque como ele tá com o impulso da cachoeira Ele ainda tá indo devagarzinho pra frente Tá vendo ali É naquela parada que a gente vai ficar Tem três portas E a gente vai entrar na porta do canto direito A porta do canto direito É uma porta mágica Nunca acessada Principalmente no filme Não foi acessado Quando a gente abre essa porta É bem claro Tipo um céu E as escadas são nuvens Essas nuvens são de algodão doce Pode subir Não vai cair Tá bem preso Vamos subir nessas nuvens de algodão doce Essa escada A gente vai subir um a um Se você quiser Você pode até pegar um pedacinho de algodão doce Só pra experimentar Cada escada É de algodão doce Com um sabor diferente Então sobe Aqui é maravilhoso É lindo Porque quanto mais você vai subindo Começa bem branco Mas depois vai Tendo diversos tipos de iluminação E formas Divinas E mágicas Em cada escada Até chegar Numa parte plana Muito lindo Cheio de algodão doce Coloridos E tem uma mesa gigante Cheia de comida gostosa Mas não é pra comer É só pra olhar Tudo enfeitado e colorido Tudo enfeitado e colorido Bem diferente de tudo que você já viu Consegue imaginar? Vamos passar Rápido por aqui Porque o Will e o Anka Não podem descobrir Que a gente está passando aqui Lá Tem uma porta A gente vai entrar naquela porta A gente já abre a porta Já tem um escorregador São várias portas que tem Mas a gente vai entrar naquela amarela Pequena Vai ter um escorregador Tipo um tobogã amarelo Pra ficar mais claro Específico Quando a gente descer nesse tobogã Ele vai fazer meio que uma voltinha Assim E a gente vai descer em uma outra sala É a sala dos doces Fines Tá cheia de vines pendurados Só que não tem vines só vermelho Tem de todas as cores E sabores Eles estão penduradinho Tudo pra baixo Como se fosse um lustre E a gente vai andar por baixo deles E também tem luzes se iluminando É bem legal Bem diferente De tudo que você já viu Essa é uma viagem Comestível E cheio de doçura Eu não estou deixando a minha mente Me levar Pra essa aventura Imaginária A gente vai passar nessa sala É como se fosse um labirinto Cheio de vines pendurado A gente pode escolher pra onde a gente quer ir Mas é difícil encontrar a saída Mas quando a gente quiser sair Eu tenho um botão Que a gente aperta E a gente teletransporta Pra outro lugar E eu acho que a gente vai fazer isso Porque a gente já explorou bastante A fábrica do Ilhuonga Então acho que a gente vai se teletransportar Pra um lugar totalmente diferente Uma praia Maravilhosa Vamos lá Vou apertar o botão Estamos em uma praia Tá calor Mas não tanto Tá o suficiente Pra ficar agradável Em uma praia O sol não tá muito quente Mas tem sol Pra se você quiser dar um mergulho E eu recomendo que você tenha um mergulho Porque essa água é mágica Essa água é mágica Porque a gente pode mergulhar E respirar Lá debaixo E a gente consegue ver tudo que tem Por debaixo daquele mar Você quer ver o que tem Então dá um mergulho nessa água Que ela tá com a temperatura maravilhosa E eu também vou mergulhar E a gente pode respirar A água é cristalina Então a gente pode Abrir os olhos Que não vai arder Não tem sal E você pode ver tudo lá embaixo Tá vendo naquele canto esquerdo Lá embaixo Lá é a fenda do biquíni Tá vendo? Tá tendo uma festa Tá vendo o Patrick E o Bob Esponja Estão todos lá Só que a gente não vai pra lá A gente vai pra outro lugar Tá vendo no outro lado direito? Não vamos pra lá também Mas tem o Espanta Tubarões Lá é maneiro Tem tubarões Tem o grande Espanta Tubarões Que eu esqueci o nome dele agora Mas lá é um lugar legal Só que a gente vai seguir em frente Olha esse oceano Que diferente Tem lugares incríveis Mágicos E fantasiosos Olha que incrível Tá vendo esse som de fundo? São motoqueiros Tubarões e motos Eles fazem racha É lá embaixo Só que a gente não vai pra lá Também é perigoso Assim a gente vai seguir em frente Explorando o oceano Todo o oceano Tá gostando dessa viagem O bom é que aqui A gente consegue nadar Com uma abraçada Vai longe Então A gente não se cansa E a gente aproveita O máximo Essa viagem Uma viagem maravilhosa A gente já tá quase chegando Do outro lado Aonde tem uma outra praia Que também é incrível Quando você sair Você vai ver O quão essa praia É maravilhosa e linda Areia bem branquinha E fininha Nessa praia A areia é fofinha E depois Que acaba a areia Tem um gramado Maravilhoso Bem verdinho Árvores Passarinhos Tem um jardim Todo florido A gente pode ficar lá E descansar um pouco Que tal? Então vamos sair dessa água Vamos lá Caminhando pela areia Não tá muito quente Então tem temperatura gostosa Então a gente atravessa a graminha E do lado ali Tem um chuveirinho Pra molhar os pés E tirar a areia E do lado Já tem uma toalha Bem fofinha Pra secar Ou você prefere E do outro lado Tem aqueles secadores De vento Vai te deixar seco rapidinho Secar Então vamos lá Vamos sentar nesse jardim Olha as borboletas Os passarinhos Passando Cantando É um lugar lindo Mas tá na hora de voltar Então Na hora que apertar o botão Você vai voltar pra sua cama E você vai continuar dormindo profundamente Porque temos muito mais ASMR E cuidado especial com você Então Agora você vai estar na sua caminha Em 3, 2, 1 Muito bem Agora que você está na sua caminha Nós vamos continuar Com uma ASMR Bem relaxante Cuidando E mimando E Pode deixar comigo Que tem muito ASMR gostoso ainda Pra você Sei que você já deve estar dormindo Mas eu vou continuar aqui Por um bom tempo Até que você dorma profundamente Então Vamos lá Vamos pra próxima Técnica De ASMR Agora Com o meu dedo Eu vou fazer Desenhando Pertinho aqui Do seu rostinho Às vezes tocando E eu vou falar Bem baixinho Às vezes Inaudível Tá Tenho certeza Que isso vai te causar Arrepios Relaxamento E se você já estiver dormindo Vai te deixar Mantendo relaxado Então eu quero começar a desenhar Então eu quero começar a desenhar Risquinhos pra baixo No seu rostinho Risquinhos pra baixo No seu rostinho Aqui E na parte de baixo A gente vai riscando 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 Assim Do toque Do meu dedo No seu rosto Riscando 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 Isso E vai tomar Riscando E assim Você vai começar A atingir O seu rosto Aí eu vou começar A subir Um pouquinho Aqui E às vezes Tocar na pontinha Do seu nariz Tocar na pontinha Do seu nariz Tocar 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 na pontinha Do seu nariz Tocar na pontinha Do seu nariz Fazendo uma Bolinha 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 No seu narizinho Aqui A bolinha 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 Também na bochecha A gente Vai fazer uma Bolinha Na bochecha Aqui Deu bolinha na bochecha , bolinha na bochecha E assim você vai sentir o caso com duas coisas E a gente vai continuar fazendo bolinha na bochecha Bolinha, 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 bolinha Mais ou directional bolinha Outra bolinha aqui, outra bolinha Outra bolinha aqui assim Outra bolinha aqui Outra bolinha, outra bolinha na outra bochechinha Vamos fazer outra bolinha aqui Vou até fazer com esse outro dedinho aqui Pra não ficar muito na frente da câmera Assim, outra bolinha na sua bochechinha Ao mesmo tempo, duas bolinhas Uma pra cá, outra pra lá Duas bolinhas, uma pra cá, outra pra lá E agora eu vou fazer um pontilhado Pontilhado, pontilhado, pontilhado Tocando, tocando, tocando Bolinha com pontilhado, bolinha com pontilhado Na bochechinha, na bochechinha Como se fosse pingar várias pontinhas Pontinhas, pontinhas, pontinhas E agora na pontinha do nariz Vou também pingar várias pontinhas Pontinhas, pontinhas, pontinhas Pontinhas, pontinhas, pontinhas E agora eu vou fazer risquinho assim No nariz, risquinho, no nariz, risquinho Risquinho, no nariz, risquinho No nariz, risquinho, no nariz, risquinho risquinho, 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 risquinho no nariz, risquinho, risquinho, risquinho Agora eu vou assim, descendo aqui assim no narizinho, riscando também assim assim... para as suas costas, depois com os olhos, até assim ó a gente vai passando assim, a pessoas passando assim por causa de poste, riscando cada vez mais assim no circunferência assim, aqui nos olhos assim, aqui nos olhos você vai assim... xinga... xinga... nos seus postes, depois tem os te Mutta, assim a gente vai eiscar tudo assim porque a sua besta vai ficar bem rosa, a gente vai eiscando os teus desenhos De um lado vai ser azul, do outro vai ser vermelho, riscando e riscando De um lado vai ser azul, do outro vai ser vermelho e riscando assim E aí a gente vai riscando assim E aí a gente vai riscando assim De um lado assim, azul e do outro Vermelho, você vai riscando assim Vários riscos Pra ficar bastante assim Mas, se você quiser Aí a sua sequência Por conta do texto E agora na testa A gente vai fazer X X X Na testa a gente vai fazer X X X Na testa a gente vai fazer X X X X com os dois dedos agora X O X um vai ser amarelo, o outro vai ser verde X um amarelo e verde X um amarelo e verde X um amarelo e verde Vamos riscar tudo assim Em X Na testa, na testa, na testa, na testa Na testa, de cima para baixo e fazendo X X Perfeito, agora a gente vai fazer na horizontal, assim ó Riscando pra cima e pro lado, na verdade pro lado e pro outro, pro lado e pro outro Riscando, riscando, por cima do X mesmo, a gente vai riscar na testa Assim, a gente vai riscar tudo assim, porque é super doce, porque é super doce Então, o X mesmo, 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 o Perfeito, assim Agora a gente vai pegar a da ponta do meio da testa E vamos circular até na ponta Aqui no queixo Aqui, até aqui embaixo Aqui, até aqui embaixo Aqui, até aqui embaixo Aqui, até aqui Dá até fazer um coração saindo aqui E vem aqui assim Então vamos fazer um coração aqui Assim Aqui, assim Aqui, assim Aqui, assim Perfeito, um coração Saindo da testa E indo até o queixo Assim Perfeito, assim Perfeito Maravilha, muito bem Muito bem Muito bem Deixa eu ver o que falta mais Acho que falta apagar tudo, né? Porque ficou muito risgado o seu rosto Então agora a gente vai apagar Vamos apagar, apagar, apagar Começar pela testa aqui, ó Poque, pique, pique Sai fácil, sai fácil Sai fácil, bem fácil Já tá apagando tudo, já Já tá apagando, apagando, apagando Todos Da testa, da testa Pra um lado E pro outro Pra um lado E pro outro Pra um lado E pro outro Vai apagando Agora a gente vai descendo Descendo Pela lateral Na mochicha Que a gente fez Essas bolinhas E os pinguinhos A gente vai tirando A gente vai tirando também Apagando, apagando, apagando Apagando, apagando Até isso Tá me dando sono Sério Tá me dando sono Entendeu? Ou você já caiu Tá babando já de sono Mas eu vou continuar apagando Apagando, apagando 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 Do lado do nariz Aqui assim Do lado Bem Vamos apagar tudo E aqui embaixo Vamos apagar também Apaga 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 Eu acho que apaguei tudo Deixa eu ver Parece que sim, parece que eu apaguei tudo Agora a gente vai fazer uma outra coisa Por isso eu tenho um pincelzinho Porque agora eu vou tocar com carinho no seu rostinho Esse pincelzinho assim como foi a peninha sutilmente Eu vou tocar com o pincelzinho Assim, de leve No seu rostinho Com o pincelzinho Assim, tocando 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 Com um sonzinho gostosinho de boca Tocando 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 Tocca Tuka, 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 tuka Tuka, 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 tuka Tuka, 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 t shuk tiki 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 t Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic estrope Step, 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 step Step, 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 step Step, 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 step Skсь Car Skсь Car Skсь Car Skсь Car Sks 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 Skur-skur-skur POP 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 Suqui, suqui, suqui suqui Chegou a desfocar Mas agora eu foco Foco, foco, foco Mais um pouquinho, mais um pouquinho Vamos fazer um pouco de sons de beijinhos Tch 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 t Tch,�, trattr听, todo Tch,tch,tch Tch,th,tch Tch,tch,tch Tch,tch Tch,tch,tch 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 Tch, 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 t Tch 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 t Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Depois ainda tem sonzinhos de água, também bem relaxante, que eu sei que você gosta. Tch, tch, tch. Vamos lá. Então dá, vou começar a pentear o seu cabelo. Pentear um pouco pra frente e depois um pouco pra trás. Bem sutilmente. Tch. 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 Seu cabelo tá bem macio, então tá fácil de pentear. O pente desliza pelo seu cabelo. Tch. 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 Aqui Ok, deixa eu ver Vamos pentear mais Mais um pouco Antes de fazer os sons de água Eu quero fazer uma contagem também Que vai ser depois penteando o cabelo A contagem também relaxa bastante Então depois que eu finalizar aqui o penteado A gente vai pra contagem, tá bom? Eu acho que o penteado é muito bom Eu acho que o penteado é muito bom Eu acho que o penteado é muito bom Bem sutilmente Eu acho que o penteado é muito bom Eu acho que o penteado é muito bom Eu acho que o penteado é muito bom Aqui pra trás Até lá atrás Até lá atrás Até lá atrás Até lá atrás Sim Penteamos bastante o seu cabelo, gostou? Deixa eu ver, agora já tá ótimo, perfeito, gostou? Deixa eu colocar a escova aqui, agora a gente vai fazer uma contagem. Que é bem relaxante também, tá bom? Então vamos lá, eu vou contar de 50 até 0. 50, 50, 50, 50, 50, 49, 49, 49, 49. 48 47 46 46 46 46 45 45 45 45 45 44 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 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 39 38 38 37 36 35 34 33 32 31 31 30 30 30 30 30 39 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25 25 25 24 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 23 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 16 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 18 Cinco, 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 quatro, 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 três, 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 dois, 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 um, 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 Fizemos a contagem Agora vamos finalizar com os sons de água Conta gotão Ice gloves E conta gotinha Tá bom? Então vamos lá Então agora eu vou fazer sonzinhos De água pra você continuar relaxando Começar com o Conta gotão Então só curta esse momento Se você já não estiver dormindo Relaxe profundamente O seu corpo Só se você não gosta O que é isso? 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 Conta gotinha, conta gotinha, conta gotinha 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 Se inscreva no canal. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.